Não vou pedir pra você me perdoar, afinal sua raiva tem justa causa Desquestão de deixar a prova nascemos o crime, tem marca, tem roupa, tem cheiro, tem pinto E já que você não se colocou no meu lugar, tive que te colocar Eu te digo mesmo, que me disse há um ano, sou cheiro de defeitos, errei machiavo Fiz com outra ideia, com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair, fiz com outra ideia, com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair E já que você não se colocou no meu lugar, tive que te colocar Eu te digo mesmo, que me disse há um ano, sou cheiro de defeitos, errei machiavo Fiz com outra ideia, com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Fiz com outra ideia, com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontrar não é trair Descontrar não é trair Descontrar não é trair Legenda por Sônia Ruberti